O brasileiro José Graziano foi reeleito para o cargo de diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Organização das Nações Unidas e a Alimentação e Agricultura. Foram 177 votos a favor, a maior votação da história da FAO. O mandato vai de 2016 a 2019. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff disse que a reeleição de Graziano comprova a contribuição para as políticas de combate à pobreza, em especial o programa Bolsa Família, que faz do Brasil referência internacional.